E hoje vou fazer uma, vou pintar um desenho que já tá pronto, eu já desenhei, vou só pintar, vou pintar com giz de cera, vocês veem como é que eu pinto. E é isso aí pessoal, sou a Fátima, tudo bem com vocês? Bora pintar. Esse desenho aqui pessoal, quando é personagem, eu gosto de começar com a pele, aí pega essa corzinha aqui, bem fraquinha, e começa pintando a pele, toda a parte de pele. Aonde tá assim, bem próximo do cabelo, onde tem sombra, aí você força mais um pouquinho, pra onde vai ficar mais uma claridade, deixa mais claro um pouco, não força tanto. Aqui embaixo, pescoço não tá escondidinho assim, eu dou mais uma, faço um pouco mais reforçado, pra dar uma sombra aqui. Uhum, ó, nariz, agora a parte do braço, também. Bem, todo o braço. E a mão dela. Do lado também, outro braço, mesma coisa. Mesma coisa, tá pessoal? Ó, agora eu vou fazer o cabelo. Todo o cabelo assim. Faço tudo mais fraquinho, depois eu vou nas pontas e dou umas... Escurecido, eu pego um tom um pouco mais... Escurecido, de repente eu pego uma abóbora, né, pra fazer... Vai ficar tudo amarelão. Né? Esse amarelo tá fraquinho, deixa eu reforçar mais. Vai ficar muito fraco. Faço todo o cabelo de amarelo primeiro, tá? Todo o cabelo. Terminei todo o amarelo, aí vem com abóbora. O amarelo mais forte, mas aí eu viro abóbora mesmo, porque o amarelo já é muito clarinho. E vou fazendo assim mais as partes da borda, só. Perto do descontorno preto. Só pra não ficar aquele cabelo todo amarelão. Né? Que aí dá um degradê, uma coisa assim mais interessante no... Na pintura. Né? Na hora de pintar. Tá saindo assim um pouco, ó. No meio, não. Mais aqui perto onde tá o contorno do cabelo. Bem perto do contorno. Você passa a cor mais... Pra não ficar tudo amarelo, né? Azul abóbora. Aí, viu? Assim. Deu uma realçada, né? Bem, agora os olhos. Eu vou fazer... Essa claridade dos olhos... Uma azul. Acho que vai ficar legal. Azul nessa claridade dos olhos dela. E o vermelho... E o vermelho... Na língua. Aqui, vermelhinha. Bom... Essa blusa delas eu vou fazer com esse lilázinho aqui. Faço tudo mais clarinho primeiro. Né? Mais claro assim, ó. Pra não forçar muito o giz, não. Mais clarinho. Depois eu vou... Dando uma... Escurecida nas partes que eu vou... Eu quero que fique mais escuro. Faço mais claro aqui. Preencho tudo mais clarinho primeiro. E aí, preenchi tudo mais clarinho. Agora eu venho, ó. Aqui que é embaixo do... Do braço. Dou uma escurecida. Né? Fazer uma sombra aqui. Escureço. Aqui já até ficou mais escuro mesmo. Então, eu vou só... Fazer assim mais um pouquinho aqui. Pronto. E desse lado de cá também. Um pouquinho. Mais escurinho. Aqui em cima. Nessa parte aqui de baixo. Partir do peito dela. Pronto. Eu acho que tá bom aqui. Pego a abóbora. Vou fazer... Esse... Acessório dela aqui. E a abóbora. E o outro também. Fazer abóbora também. Faço lilás. Deixa eu fazer lilás mesmo. Lilás assim. Forço mais. Fica mais forte. Agora... Um chapéu. Acho que eu vou fazer com esse... Aqui. Acho que eu vou fazer... Mais... É... Assim... Se tivesse... Várias... É listrado, né? Se tivesse listras. Acho que vai ficar legal. Se tivesse listras aqui. Deu uma destacada, né? Um negocinho de lista. Destaca um pouco. Eu boto isso aqui. O que eu faço? Eu pego o amarelo. Eu vou pôr o amarelo aqui. Nessa parte. Que eu deixei branca, né? Pego e boto o amarelo. Viu? Aqui dá uma... Destacada legal. Meu desenho. Ó. Agora eu vou fazer as... Florzinhas. Florzinhas assim. De rosa. Aí aqui bem na ponta delas, você... Reforça o rosa. Fica mais forte. Tá vendo? Faz em todos. Terminei as flores. Agora eu vou fazer um fundo azul. Fundo azul. Começo aqui, ó. Com o giz deitado. Deitado. Vou fazer sempre... Na mesma... Na mesma... Direção. Aqui. Fazem... Todo o fundo. No desenho. Ok? Isso aí, pessoal, ó. Terminei. A única coisa que eu fiz foi, ó. Fundo azul mais clarinho lá em cima. Conforme vai chegando aqui, ó. Ele vai ficando... É só você forçar a marca pra ficar mais forte aqui nessa parte aqui, ó. De baixo, né? Do fundo do desenho. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Fátima Cunha DP. Compartilhem. Comentem também, que eu quero saber o que vocês estão achando. Dá aí o seu like. Ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!